Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que tal a gente falar hoje um pouquinho a respeito do sistema cardiovascular? Nessa aula a gente vai dar uma introdução sobre o sistema cardiovascular, abordando as suas funções e as estruturas que o compõem. Nas próximas aulas a gente aprofunda um pouquinho mais os conhecimentos sobre esse sistema. É comum o sistema cardiovascular ser chamado também de sistema circulatório, porém quando falamos de sistema circulatório a gente está abordando tanto o sistema cardiovascular quanto o sistema linfático e hoje nós vamos falar sobre sistema cardiovascular. Muito bem, em primeiro lugar para a gente entender a necessidade do sistema cardiovascular no nosso organismo a gente precisa ter uma noção a respeito do metabolismo celular. Oi? Mas o que o metabolismo celular tem a ver com o sistema cardiovascular? Todo mundo sabe que a gente precisa respirar para viver, porque nós precisamos do oxigênio. Mas para onde vai esse oxigênio que nós inspiramos? Esse oxigênio precisa chegar a todas as células do seu corpo, porque as nossas células precisam de oxigênio para produzir energia. E como é que você acha que esse oxigênio inspirado pelos nossos pulmões chega em todas as células do seu corpo? Através do sistema cardiovascular. Portanto, esse sistema é responsável por transportar oxigênio para todas as células do seu corpo. Mas somente o oxigênio não é suficiente para que as células consigam produzir energia. Elas precisam também de nutrientes, estes que vão vir da nossa alimentação. Então o sistema cardiovascular, ele é responsável por transportar não só oxigênio, como também nutrientes, para que as células consigam produzir energia. Mas conforme as células vão funcionando, elas produzem um resíduo, que nós chamamos de resíduo metabólico. Essas substâncias produzidas pelas células como resíduo, como fruto do seu metabolismo, precisam ser eliminadas do nosso organismo. Portanto, o sistema cardiovascular também é o responsável por recolher esses resíduos metabólicos produzidos pela célula e transportá-los aos destinos aonde eles vão ser eliminados. Um dos resíduos que as nossas células produzem como consequência do seu metabolismo é o gás carbônico. E o gás carbônico vai ser transportado pelo sangue até os pulmões para que ele seja eliminado. Outros resíduos produzidos pelas nossas células serão eliminados pelos nossos rins. E esses resíduos chegam aos rins através do sangue. Portanto, a gente vê que a principal função do sistema cardiovascular é o transporte. Seja o transporte de substâncias necessárias para que as células funcionem, oxigênio e nutrientes, assim como o transporte dos resíduos gerados pelo metabolismo celular e que precisam ser eliminados do corpo. Mas além do transporte de substâncias, o sistema cardiovascular também possui mais duas funções importantes para o nosso corpo. A regulação da temperatura corporal e a defesa do nosso organismo pelo sistema imunológico. De acordo com a necessidade do corpo em reter ou eliminar calor, o nosso corpo ajusta a quantidade de sangue que vai para determinada estrutura corporal. Por exemplo, quando a gente faz atividade física e o nosso corpo começa a esquentar, o organismo libera esse calor, aumentando a quantidade de sangue nos vasos sanguíneos próximos à pele. Dessa maneira, a gente consegue dissipar mais calor para o ambiente. E é por isso que quando a gente faz exercício, a gente fica vermelhinho. Em compensação, quando está muito frio, o sangue é desviado para locais mais internos e profundos do corpo para que a gente não perca calor para o ambiente e para manter o aquecimento dos órgãos vitais. E é por isso que quando está muito frio, a gente fica com as extremidades do corpo geladas, como as pontas dos dedos e o nariz. Além disso, no nosso sangue temos inúmeras células de defesa chamadas de leucócitos. Quando existe alguma lesão ou alguma infecção no nosso organismo, o fluxo sanguíneo é aumentado naquele local para que mais leucócitos, mais células de defesa cheguem para combater aquela infecção. Portanto, as funções do sistema cardiovascular são o transporte de substâncias essenciais para as nossas células produzirem energia, a remoção de resíduos do metabolismo celular, a regulação da temperatura corporal e a defesa do organismo. Agora, para que o sistema cardiovascular consiga realizar uma das suas principais funções, que é o transporte, ele precisa, para isso, de um veículo através do qual essas substâncias serão transportadas. E esse veículo é o sangue. Agora, para que o sangue consiga chegar nos seus destinos, ele precisa de vias de acesso. E essas vias de acesso são os nossos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos no nosso sistema cardiovascular são classificados em veias, artérias ou capilares. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Já temos, então, um veículo de transporte, o sangue, e as vias de acesso, que são os vasos sanguíneos. Para que o veículo, então, consiga alcançar todas as células do nosso corpo, ele precisa estar, obviamente, em movimento. E quem garante o movimento do sangue no nosso sistema cardiovascular é a nossa bomba propulsora, o coração. Portanto, os principais componentes do sistema cardiovascular são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Revisando, então, as funções do sistema cardiovascular são o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo, a remoção de resíduos de metabolismo celular, a regulação da temperatura corporal e a defesa do organismo pelo sistema imunológico. Os principais componentes desse sistema são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. E nas próximas aulas, a gente vai falar mais especificamente a respeito de cada um deles. Lembrando que já tem no canal uma aula sobre anatomia básica cardíaca. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Vou deixar o link também de outros vídeos de curiosidades que têm relação com o sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!